A atual administração municipal vem se destacando principalmente por promover investimentos que desafiam a lógica da contabilidade financeira dos cofres públicos, num paradigma onde as prefeituras do país vêm contornando crises, contendo gastos para manter o equilíbrio das contas públicas. Na contramão dessa realidade nacional, o prefeito de Santos Dumont encontrou uma fórmula na matemática financeira que o faz, surpreendentemente diferente de tantos outros prefeitos. Audacioso, visionário, o prefeito Betinho sustenta seu amor pela cidade, estudando com responsabilidade cada possibilidade de investimento que possa alavancar o progresso do município. A vantagem que nós vamos ter muito, hoje é sobre o primeiro lugar, nós vamos juntar toda a secretaria no local só, a facilidade do povo, o público, está mais fácil, está um lugar, educação para outro, existência social, então vai estar centralizado, quase que vai ser como uma cidade administrativa, tudo centralizado. E o patrimônio que vai ser do município, não para mim, que eu já estou saindo no final do mandato, que é esse ano só, mas estou deixando uma compra para o município, que hoje aquilo vale mais de 100 milhões, a gente está dando 20 milhões, 20 milhões para dizer de graça para o município. Então é uma compra muito boa, por isso eu resolvi para comprar, porque lá nós vamos instalar toda a secretaria, vão economizar as que tem que pagar aluguel, os outros imóveis a gente pode, para vender para a frente, comprar o bolso samaritano a gente paga 30 e tantos mil de aluguel, então essas economias a gente vem fazendo. Quase 30 milhões é o volume de recursos que já foram repassados para melhorias no único hospital da cidade de 2017 a 2023, e já garantiu mais de 5 milhões que serão repassados até o final de 2024, quando encerrará seu mandato. Asfaltamento em diversos bairros que possuem vias precárias, inclusive em distritos do município, que antes tinham acesso por estradas de terra, construção e reformas de creches e escolas do ensino básico. E agora está prestes a anunciar o maior investimento na história da administração pública de São Zumão, a compra de todo o espaço da antiga fábrica da CBCC. A gente tem que entregar o compromisso, arrumar a cidade, entregar com toda a estrutura pronta, a prefeitura já mudada para um novo lugar, local que é apropriado para a prefeitura, dar mais conforto às pessoas que chegam, lugar de estacionamento, né? E todo o espaço que tem para o São Zumão. Então foi feita essa proposta a Adal, Adal aceitou, agora estou entregando o presidente da Câmara, saindo daqui do município para eles provarem a compra, já está negociado com a Caixa, agora nós só temos a votação dos vereadores. Eu acredito que todos eles vão ver que a gente está fazendo não política, a gente está fazendo para a cidade. Politicamente eu nem venho disputar a eleição, não posso. Já fui reeleito, então não estou fazendo política em cima disso, estou fazendo o que deixar que eu quero o bem da cidade. O bem da cidade deixou um patrimônio hoje com o município H, que vai ser milhões por 20 milhões. A centralização das secretarias para o atendimento ao público fará do local a primeira cidade administrativa da região, proporcionando mais conforto aos munícipes e agilidade no atendimento. O Palácio Alberto Santos Dumont, que hoje possui a alcunha de prédio da prefeitura, pode se tornar a sede da Fundação Casa de Cabangu, fazendo do espaço um local para abrigar e fomentar a história do pai da aviação, o que pode também impactar positivamente os comércios locais. A gente fica surpreso até por essa notícia, uma notícia boa, uma notícia ótima. O comércio Santos Dumont está precisando de motivos para que a gente possa progredir, que a gente possa sempre estar tratando os nossos familiares. Legenda Adriana Zanotto